Bem-vindo ao nosso canal, venho para mais um giro de notícia da Kátia Fonseca e uma triste notícia de uma famosa que infelizmente morreu com seu filho de 4 anos em grave. Acidente quer saber quem é fica até o final que te conto tudo, mas antes peço a todos que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para nos ajudar. Dois meses após ser contaminada com o coronavírus, Kátia Fonseca deu detalhes sobre o seu atual estado de saúde. A apresentadora contou que realizou uma bateria de exames e alertou sobre manchas na pele, uma sequela desconhecida da Covid-19. Durante o programa Melhor da Tarde, da Band, Kátia aproveitou para atualizar os telespectadores sobre como tem se recuperado desde que foi contaminada com o coronavírus. Apesar de ter apresentado sintomas leves da doença, a apresentadora não escapou das sequelas. Mesmo que a gente fale assim, ah, mas a minha Covid foi fraquinha, porque eu falei para ela, sua médica cardiologista vira e mexe, eu fico toda empipocada de alergia, desde que eu tive Covid, continuou. Meu Covid foi fraco. Então, para mim, deu start na alergia, que eu já sou mais alérgica. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, seis a cada cem pessoas infectadas podem sofrer algum tipo de manifestação. Semelhantes às manchas provocadas por doenças como sarampo e dengue, tais lesões podem confundir as pessoas. No entanto, esses danos costumam surgir junto a outros sintomas, como febre, tosse e falta de ar, e desaparecem conforme o paciente se recupera. É gente, está doença, é terrível, não podemos descuidar, temos que se proteger. Agora está notícia muito triste a empresária e influenciadora, e ex-apresentadora Mariana de Abreu Bastiam, 41 anos, e o filho Ricardo, 4 anos, morreram em um acidente de trânsito. Ela e o filho voltavam do aniversário do pai dela em um carro por aplicativo, quando houve a colisão entre dois veículos. A criança chegou a ser arremessada para fora do carro com o impacto. O caso ocorreu na BR-282, em Florianópolis, no bairro Coqueiros. O motorista que fazia a corrida, Luiz Gustavo Bezerra, 24 anos, também faleceu no sinistro. Segundo testemunhas, o carro no qual Mariana estava foi atingido frontalmente por outro carro. O condutor do outro veículo, o Vinícius Carvalho, teria invadido o canteiro central. Segundo as investigações, ele teria ingerido álcool. Vinícius foi a quarta vítima do acidente. Mariana de Abreu era CEO da empresa Brasil Low Carb, de alimentação saudável, mas ficou conhecida em Santa Catarina por apresentar o programa 20V, da emissora Tcom. Ela era mãe de quatro filhos. No mesmo dia da morte, compartilhou mensagens de feliz aniversário ao pai. Triste gente por causa de uma irresponsabilidade de uma pessoa mãe e filho morreram bebida alcoólica não combina com direção quando as pessoas vão ter consciência disso. Que Deus reconforte toda a família.